Ninguém gosta de gente boazinha. Será que é verdade? E se é? Por que é que isso é assim? E o que é que se pode fazer com isso? Vamos descobrir juntos? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos juntos! Se você é do time dos bonzinhos ou das boazinhas, você já deve ter tido esta sensação. Nossa, eu sou tão bacana, e aí as pessoas só querem quem não presta. Popularmente, isso se fala com muita frequência. Mas vamos conversar sobre isso partindo de um e-mail que eu recebi. Vamos ver o e-mail. Um rapaz me escreveu dizendo que para ele está cada vez mais difícil conseguir viver um bom relacionamento. Ele conta que quando está num relacionamento, ele tenta fazer assim tudo certinho. Ele tenta dar carinho, atenção, fazer tudo que a namorada gosta. Mas mesmo assim, ele percebe que isso não é suficiente. E que nas três últimas tentativas de relacionamento, apesar de ele ter sido uma pessoa muito responsável e carinhoso dentro do relacionamento, ele simplesmente foi abandonado. E ele diz que alguns amigos falam para ele que o problema é porque ele está sendo muito bonzinho com as mulheres e que não funciona desse jeito. Então ele me pergunta o que é que isso significa. Será que se ele fizer sempre as coisas certas, for afetivo, for carinhoso, ele nunca vai dar certo numa relação? Ele nunca vai conseguir ter alguém que goste dele? Ele tem que ser uma pessoa mal caráter, uma pessoa que não é legal para poder ser amado? E aí ele conclui me perguntando o que é que ele precisa fazer para não ser mais tão bonzinho assim. Tem ditados populares que não valem nada, são uma bobagem. Mas esse de que ninguém gosta de homem muito bonzinho ou de mulher muito boazinha, é verdade, não gosta mesmo. Agora é preciso entender o que é que isso significa e aonde é que está a falha dessa questão. E a falha muito provavelmente está no início do entendimento, porque a gente tende a entender as coisas sempre como extremos. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa não é bonita, automaticamente a pessoa tende a entender que eu estou dizendo que a pessoa é feia. E não é verdade. Não ser bonito não significa ser feio. Mas as pessoas tendem sempre a classificar pelas pontas, pelos extremos. Então, quando a gente fala que as pessoas não gostam de bonzinhos, a tendência é o cérebro entender, então, que se gosta de gente canalha. O que não é verdade. É óbvio que ninguém gosta de alguém que vai trapacear comigo, que vai me trair, que vai me tratar mal, que vai descumprir coisas que diz que vai fazer. Então, quando se diz que não gosta do bonzinho, não se está dizendo que se gosta do canalha. Não é isso que se está dizendo. A questão é que o bonzinho ou a boazinha normalmente se refere a pessoas que estão sendo infantis no relacionamento. E disso, de fato, ninguém gosta. E quando eu falo infantil, eu estou me referindo a pessoa não ter um posicionamento próprio, a pessoa abrir mão de tudo em função do outro, a pessoa estar sempre querendo agradar o outro por medo de perder, a pessoa ter medo de dizer não para não desagradar e ser deixado. Então, esse conjunto de comportamentos infantis é que compõe o que a gente chama do bonzinho ou da boazinha, que, no fundo, são pessoas inseguras ou que têm uma autoestima que não é lá grande coisa e que acabam se submetendo ou se comportando na relação de uma forma extremamente ou paternal ou maternal ou aquela coisa de eu vou tapar todos os buracos para mostrar como eu sou uma pessoa indispensável e querida. compreende? Então, você que me escreveu ou você que está me ouvindo, de fato, se você cair no papel do bonzinho ou da boazinha, ninguém vai gostar de você. Nem você gostaria de uma pessoa boazinha ou bonzinho demais. Neste sentido, não é no sentido de querer alguém mau caráter. Aí vai ter gente aí dizendo Ah, mas me deixou e foi ficar com um cara que não vale nada, que trai. Para, bebê! Não estou falando de situações individuais. É possível, sim, que haja pessoas que ficam presas emocionalmente a pessoas que são mau caráter, a pessoas que são desonestas. Mas isso tem a ver com a história de vida da pessoa, com as carências da pessoa, com as fragilidades que ela carrega na alma dela. Mas quando se deixa um bonzinho, ninguém parte pensando que vai encontrar um doido, um psicopata, um canalha. Não é nada disso. Mas quem se sente atraído por homens, se sente atraído por adultos. Por aquele homem que passa a impressão de que é firme nas próprias pernas. E quem se sente atraído por mulheres, gosta de mulheres que passam a sensação não de ser a mariazinha, a coitadinha, mas de ser alguém que se responsabiliza pelo que sente. Esse tipo de coisa é muito sedutor. E isso faz a diferença entre o bonzinho e a boazinha. Então, se você vive sempre achando que se dá mal porque é o bonzinho ou a boazinha, pergunte-se, será que você não está sendo, numa certa medida, infantil, na sua forma de se relacionar com o outro? Será que você realmente consegue se relacionar com o outro de igual para igual? E isso não significa que eu não posso fazer coisas para o outro, que eu não posso atender vontades do outro. Mas significa que eu vivo uma relação de troca. Aonde eu dou, aonde eu recebo, aonde ora eu cedo, aonde em outros momentos o outro negocia comigo. Mas essa coisa de, nossa, como eu sou bom, eu faço tudo por você. Aí, você me pede para eu trazer uma fatia de torta para você, quando eu voltar do trabalho, normal, não é? Um adulto traria uma fatia de torta quando voltasse do trabalho. O bonzinho, não. O bonzinho traria, sim, quatro fatias de torta. Porque pode ser que goste mais de chocolate, ou talvez de maracujá, mas vamos levar a de morango, porque vai que está com vontade de comer a de morango. E a gente aproveita e leva um brownie também, porque assim a gente não corre o risco de não agradar. Isso é o bonzinho. Nada é mais infantil do que funcionar dessa forma, percebe? E isso não quer dizer que você que me escreveu, eu estou chamando de criança. Não é isso. Você pode ser uma pessoa extremamente madura e adulta na sua vida profissional, mas afetivamente você está tendo comportamentos que não são muito adultos e que aí refletem esse bonzinho que você está dizendo. Porque eu posso ser muitas coisas, né? Eu posso ser extremamente adulto e maduro num aspecto da minha vida e extremamente infantil em outros aspectos. E aí pegando o exemplo que eu dei do bolo, você deve estar se perguntando, ué, mas quem pediu uma fatia e recebeu quatro e ainda mais um brownie, por que essa pessoa não se sente bem? Por que ela não se sente cuidada? Não é o problema de se sentir cuidado, é o exagero da questão. Quando eu exagero no cuidado com o outro, eu infantilizo o outro e me infantilizo. E ao fazer isso, eu sufoco o outro, porque aí o outro tem a sensação de que não consegue andar com as próprias pernas e de que está diante de alguém que não é resoluto, que não sabe andar com as próprias pernas também. Porque poderia ser alguém que dissesse, eu trouxe essa torta de chocolate porque eu quero lhe dar essa torta porque eu achei linda, parecida com você. A pessoa pode até nem gostar da torta, mas vai gostar da resolutibilidade do outro, compreende? Dessa coisa madura de saber o que quer, de saber o que quer dar a você, de saber o que quer lhe proporcionar. Essa coisa escorregadia que acaba tornando o outro muito sufocado por esse bonzinho ou essa boazinha que, no fundo, traduz uma infantilidade e um medo tremendo de perder o outro. Então eu tenho que agradar, 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 para não perder. Para, bebê! Para, porque isso tira a admiração que o outro tem por você. E eu insisto, nós podemos e devemos fazer coisas por quem a gente ama de forma adulta. E o bonzinho e a boazinha não estão sendo adultos. Não mesmo. E aí você que está me ouvindo deve dizer, bom, muito bem, e aí como é que eu faço para deixar de ser o bonzinho ou a boazinha? Você precisa começar a se amar mais. Você precisa melhorar sua autoestima. Na hora que você melhora sua autoestima, você vai entender que você pode se comunicar com o outro, que você pode fazer coisas para o outro, sem querer agradar o outro todo o tempo. Porque nem toda hora eu sinto o que o outro gostaria que eu sentisse. Nem toda hora eu vou dar a resposta que o outro gostaria que eu desse. Nem toda hora eu vou compartilhar da opinião do outro. E isso não é um problema. Então, não tome o contrário de bonzinho como ser mal caráter, canalha, sacana. Não é isso. As pessoas, a rigor, não estão procurando pessoas canalhas. Estão procurando pessoas adultas. Então, tome como contrário de bonzinho e boazinha, adulto. Funcione de uma forma adulta na relação. Pense nisso e vai aprender a se amar. Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima!